O crucial é que na sociedade patriarcal o tipo de disciplina é uma disciplina imposta de fora para dentro. E na sociedade matriarcal também existe disciplina, mas é uma disciplina que é assumida meio que de dentro para fora. Quer dizer, é uma coisa que já está lá dentro, uma coisa que você compreende e você faz não pela repressão. Isso é mais verdade no hinduísmo, porque no hinduísmo nós temos as escolas bramatiárias em que você tem que não fazer determinadas coisas e não tem conversa. E no sistema shakta, que é o oposto, que é o matriarcal, você tem uma maleabilidade. A disciplina existe, mas ela não atua como uma lâmina fria. Essa é a principal diferença. A disciplina sempre existe, mas eu já comentei aqui nesta turma, se eu não me engano comentei nesta turma também, uma vez em que eu fui buscar a Fernanda no aeroporto e levei a Jaya. Comentei aqui para vocês também, não foi? Essa é uma experiência que vale a pena repetir, contar para vocês de novo, porque até para mim ela foi muito ilustrativa, me ajudou a compreender a filosofia shakta, me ajudou a compreender a relação da liberdade com a disciplina. Ali ficou muito claro para mim. A Jaya anda solta sempre. Eu sou contra pegar um cachorro e arrastar por uma guia. Imagina, o cachorro sente necessidade de se abaixar para fazer um xixizinho, não pode. É arrastado. Quer cheirar um outro cachorro, quer cumprimentar um outro cachorro, não pode. Quantas vezes você já vira um cachorro querendo ir ali falar com o outro e sendo arrastado pelas quatro patas, porque o ser humano não tinha tempo para isso. E a conclusão, além dessa humanidade, é também a conclusão de que o cão que está solto, ele é estimulado por muito mais sinapses neurológicas, porque ele tem vontade de ir ali cheirar uma coisa interessante, ele vai lá e cheira. Ele tomou essa decisão e teve a autodeterminação de ir ali. E depois ele quer correr um pouquinho, teve vontade de correr. Criança gosta de correr, cachorro gosta de correr. E ele dá uma corridinha, dá uma galopada. E depois, ele não gostou de alguma coisa, ele não passa perto. E você chama e ele vem. Então, ele se torna mais inteligente. O cérebro dele tem mais estímulos. Enquanto que se ele for puxado por uma guia, para que eu vou raciocinar? Não tem sobre o que raciocinar, eu não tenho escolha. É como quando você vai guiando o seu carro, que você presta atenção no caminho, ou quando você vai no carona, em que você não presta atenção no caminho. Você fica meio zumbi ali do lado. Então, a Jaya sempre andou solta. Agora é a vez da Frida, que está com menos de um ano, já está andando solta comigo. Claro que recaro uma atenção muito maior, mas já está andando soltinha. E aí, enquanto eu esperava a Fernanda, alguém chegou e disse, Moço, seu cachorro está fugindo. E ele disse, não, não está não. Está sim, olha lá, ele está indo embora. Ele disse, não, não está. Pode ficar tranquilo, não está fugindo, não. Daí a pouco voltou ela trotando, toda feliz. Daí a pouco vem outra pessoa. Moço, seu cachorro vai ser atropelado. Olha lá, ele vai atravessar a rua. Ele disse, não, não vai não, você fica tranquilo. Claro que ela não ia atravessar. E aí caiu a ficha da nossa filosofia, daquilo que nós ensinamos há tanto tempo e que no final foi a Jaya que me fez compreender de uma maneira muito clara que a liberdade nós a conquistamos se temos disciplina. E se não temos disciplina, não podemos usufruir da liberdade. Porque se ela não tivesse a disciplina, ela estaria presa. Se ela fosse atravessar na frente dos carros e morrer, eu tinha que segurar, tinha que prender. Então o que que deu a ela essa liberdade? A disciplina. Na filosofia matriarcal, a filosofia do Tantra, funciona desse jeito. Nós temos uma liberdade exacerbada, absoluta. Podemos fazer tudo o que quisermos. Por quê? Porque temos a disciplina. Vamos supor que isto aqui fosse um décimo andar. Você não teria liberdade de chegar ali e pular da janela? Claro que teria. Qualquer um tem essa liberdade. A janela está ali. É só pular. Mas você pularia? Não. Por quê? Porque eu não quero. Não me convém. Então, isso é mais ou menos o mecanismo da relação entre a liberdade e a disciplina na filosofia shakta. Você sabe que pode tudo, mas você faz aquilo que convém fazer em termos de custo-benefício, em termos daquilo que vai te trazer melhores resultados, melhor integração social, mais paz de espírito, mais saúde. Então, quando eu vou a determinados eventos, solenidades, sempre tem alguém que me oferece um vinho. E algum outro confrade, que já me conhece há mais tempo, diz, não, 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 o De Rose não pode beber. E eu digo, posso sim. Ah, pode? Posso. Então, põe para ele. Não, mas eu não quero. E é essa a relação da liberdade que nós temos. Eu posso sim, eu posso tudo, eu posso comer carne, eu posso fazer qualquer coisa. Mas eu não quero. Eu tenho a liberdade de não querer. Quem um dia ensinou de uma maneira também muito clara esses conceitos foi justamente a Fernanda. Ela levou umas alunas para um festival e eram alunas novas e ela chegou para as alunas e disse, lembre-se de que a nossa filosofia, a filosofia shakta, não é ter que fazer alguma coisa. A filosofia, a nossa filosofia, é ter a liberdade de fazer ou deixar de fazer. E eu achei aquilo de uma lucidez impressionante. A Fernanda era muito jovem quando deu essa instrução às alunas. E, de fato, não é assim. Ah, bom, então agora eu tenho que fazer determinadas coisas porque eu estou numa filosofia libertária? Não. Você tem a liberdade de fazer ou deixar de fazer. Então, há uma diferença no lidar com a liberdade, no lidar com a disciplina. uma diferença muito grande, muito forte. Depois, tem a outra questão que até pode ser usada pode ser usada também como um sintoma ou uma característica que você pode perceber é que, na filosofia, no sistema bramatiária, em geral, quase sempre, as lideranças são masculinas. Numa instituição, num monastério, ou mesmo numa escola que seja de linha bramatiária, você ou não encontra absolutamente mulheres dirigindo, nem ensinando, ou então, se você encontrá-las ensinando, elas estão numa hierarquia muito mais baixa. um pouco daquele tipo, a igreja católica também é do sistema patriarcal, então, o padre pode rezar missa, a freira não pode, uma coisa mais ou menos assim. Depois, tem outras, tem outras diferenças, mas eu acho que com isso se eu explicar muito, complica, então, dando só essas diretrizes e dá para ficar com uma ideia mais ou menos. Mas eu vou contar uma história, um caso real, que pode ilustrar também bastante. Um dia, eu fui convidado para jantar na casa de um professor de yoga de linhagem bramatiária, Vedanta bramatiária. E, como eu estava com um grupo e um grupo de instrutores naquela cidade, todos foram convidados a ir junto. e eu avisei antes, olha, eles são de outra linha, não são da nossa linha. Então, por ser de linha bramatiária, eles não são muito afeitos, muito, muito, assim, não gostam muito de ser tocados. Porque a gente, o tempo todo, está se abraçando, dando beijinho, fazendo cafuné e sem maldade nenhuma, porque nós somos assim, é a nossa maneira de ser. Mas, a linhagem bramatiária não gosta disso, tanto que o Yoga Sutra de Patanjali, tem um dos sutras que diz assim, aquele que conquistou a purificação, a ele lhe desagrada o contato físico com outras pessoas. E aí, eu avisei, olha, nada de contato físico. Está bom. Só que eles interpretaram que era assim, os homens não poderiam cumprimentar, nem dar beijinho, a esposa ou as nossas amigas, as instrutoras, não iriam cumprimentar tocando na mão, apertando a mão dele, nem dando beijinho. Só que, quando chegamos lá, as meninas foram dar beijinho na esposa e ela pulou para trás, e disse, não me toque. Então, isso também ilustra um pouco. Claro que isso é um fundamentalismo, se você disser isso a um estudioso, um praticante que seja mais normal, ele vai dizer, não, mas isso não é assim. Não, o De Rose está exagerando. Foi o que aconteceu. Mas, eu sei que não são todos assim. Só que, aqueles que são fundamentalistas, nem nenhuma outra menina pode tocar para dizer oi, tudo bem, dar beijinho, não pode. Então, o que isso representa? representa a repressão. Porque a tendência dos animais de sangue quente é estar junto com outros animais de sangue quente. Até biologicamente é explicável, o nosso organismo gasta uma energia, gasta alimentos, queima alimentos para produzir a temperatura. E se nós estivermos junto com outro animal, assim, grudadinhos, como os cães que se embolam todos para dormir, ou os gatos, esse calor vai render mais em termos energéticos. Quer dizer, você vai ter um pouco do calor do outro, ele vai ter um pouco do seu calor, e é natural, então, dos animais de sangue quente gostar do contato, gostar de estar junto, de encostar fisicamente. E essa linha não permite isso. Não permite isso.